Cuide de você, mesmo que isso lhe custe tempo e renúncias, cuide do seu coração, faça algo que te deixe bem, esteja do lado de pessoas que te acrescem e se resguarde de tudo que possa tirar a sua paz ou entristecer a sua alma, às vezes deixamos de nos cuidar pelos outros, deixamos de nos olhar pelas tantas obrigações que temos e nos esquecemos que também temos sonhos, vontades e sentimentos e que às vezes precisamos nos resgatar de certos cansaços para que a nossa força não se enfraqueça diante daquilo que não fazemos por nós e para que a nossa fé não se desfaleça pelos vazios que as lutas diárias nos causam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL